As imagens mostram o momento em que a polícia militar chega na casa onde a vítima era mantida amarrada. O homem, bastante machucado, parece ficar assustado ao ver os policiais. Ele estava bem machucado, inclusive quando a equipe chegou no local, eles fizeram adentramento no local, quando eles chegaram no local, ele estava batendo na vítima com o pau. Segundo a irmã da vítima, o suspeito teria feito uma ligação de vídeo em tom de ameaça. E no vídeo ele aparece agredindo a vítima com um pau e uma faca. Primeiro ele me ligou sem chamada de vídeo e falou assim, eu estou com ele aqui, ele roubou minha aliança. E eu, que aliança, que aliança, eu não sabia de nada. Aí o cara depois me ligou de vídeo com ele todo amarrado, com a faca no pescoço dele. Eu falei, moço, não faz isso não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ele falou assim, se você não conseguir os seis mil, eu vou matar ele. Nesse áudio, a mulher fala com a vítima e também com o agressor. Mas aí como é que eu vou confiar em vocês? Vai ser o pique se você vai me soltar nele. Moço, não tem que confiar nesse c**** não. O que é que eu quero que esse c**** desse gordinho aqui? Moço, eu vou pegar e vou lá na aliança lá e vou pegar e ver se o cara devolve a minha aliança. Se não, você vai ter que pagar mais quatro. Entendeu? A mulher decidiu então procurar a polícia que agiu rápido. Tanto o autor quanto o motociclista que foi até um shopping em Aparecida para buscar o dinheiro do resgate foram presos e trazidos aqui para a central de flagrante. Aqui na delegacia, o suspeito chegou a dizer para a polícia que decidiu sequestrar a vítima por causa do rolo de uma aliança. A vítima ficou bastante machucada. A irmã do homem diz que se não fosse a ação rápida dos policiais, o irmão poderia não ter sobrevivido. Ele não morreu porque Deus teve misericórdia de Deus. Eu vou falar a você que foi Deus. Assustada, ela diz que nunca imaginou passar pelo que passou. É uma coisa que você nunca espera porque a gente é de família direita, entendeu? Somos pobres, mas somos pobres honestos, entendeu? Então isso está sendo um pesadelo, uma decepção muito grande para mim. Mas o momento agora é tentar resolver, né?